Gia expõe três posições que pode atuar com a camisa do Palmeiras. Apresentado oficialmente como novo reforço do Verdão, o argentino chega empolgado para trabalhar com Abel Ferreira. Novidade no Palmeiras. O Palmeiras apresentou nesta semana, mais um de seus reforços para a sequência da temporada de 2024. O argentino Agustin Giai, de 20 anos, recebeu a camisa 4 das mãos da presidente Leila Pereira. A diretoria ao viver de não quis saber de economizar e abriu os cofres para contratar a joia. Para tirar o jogador do San Lorenzo, o clube paulista vai pagar 7,5 milhões de dólares, 40,7 milhões de reais, por 75% dos direitos econômicos. Na coletiva de apresentação, Giai revelou ter recebido, até mesmo, contatos para atuar no Atlético de Madrid, da Espanha. Entretanto, optou pelo Palmeiras para seguir crescendo no futebol sul-americano antes de dar um passo rumo à Europa. Versatilidade. O novo reforço do Palmeiras tem como uma de suas aliadas a versatilidade, característica que agrada, e muito, ao técnico português Abel Ferreira. Giai revelou já ter atuado em até três funções diferentes pela direita. Na base, sempre joguei de volante, pelo lado direito. Depois quando fui crescendo, fui jogando na linha de 5, de ala, depois na linha de 4, jogava de lateral, disse. Cheguei à seleção. Estou acostumado, posso jogar em lugares diferentes e acredito que é importante fazer isso. Isso me ajuda a adaptar ao jogo ao esquema que seja, acrescentou o argentino, que está empolgado para trabalhar com o comandante português. Sabemos o que ele é, Abel, está fazendo no Palmeiras, sendo campeão nos últimos anos, brigando pelos títulos. Isso foi uma motivação para vir. Ele é importante para o clube e jogadores, ouço muito bem. Ele é querido pelos torcedores e jogadores. É uma motivação estar com pessoas que te melhoram tanto, não é tão difícil na hora de decidir, completou. Abel Ferreira decide se Palmeiras vender a joia da academia para futebol europeu, entenda. Jogador que tem sido relacionado pelo técnico português está sendo sondado pelo futebol da Espanha e pode sair do Palmeiras. Palmeiras estuda vender joia. O Palmeiras tem conseguido realizar grandes negócios com o futebol europeu. No primeiro momento, o Verdão negociou Hendrick com o Real Madrid por um valor histórico no momento da venda. Em seguida, o clube paulista acertou a ida de Estevam para o Chelsea. Os valores da transferência podem superar Neymar, Hendrick e Vitor Roque e se tornarem a maior venda da história do futebol brasileiro. Segundo o nosso palestra, o Málaga, da Espanha, buscou informações sobre Michel, zagueiro do Palmeiras. Com isso, o jogador de 21 anos que tem sido relacionado por Abel Ferreira, pode se transferir também para a Eurocopa. Conheça Michel, sondado pela Europa. Revelado no Palmeiras, o zagueiro Michel tem 21 anos e tem sido relacionado para as partidas da equipe profissional. Isso porque o elenco palmeirense vive uma situação de poucas opções defensivas, sem Murilo e Gustavo Gomes. O atleta estreou em 2021 com a camisa do Verdão. Desde então, o defensor não atuou no time principal sob comando de Abel Ferreira, que aposta em Naves e Vitor Reis. No entanto, o jogador acumula diversas convocações para a seleção brasileira. Isso porque foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, Copa do Mundo Sub-20, Jogos Pan-Americanos e Torneio Pré-Olímpico. Ainda segundo a informação do nosso palestra, a decisão da continuidade de Michel no Palmeiras é de Abel Ferreira. O treinador não deve liberar a negociação antes do término desta temporada. Copa América, Richard Rios dá susto em torcedores da Colômbia e do Palmeiras. Titular absoluto da seleção colombiana, o volante do Palmeiras deu um susto nos torcedores durante a semifinal contra o Uruguai. Final decidida A Colômbia está na grande final da Copa América 2024. Na última quarta-feira 10, a equipe treinada por Nestor Lorenzo venceu o Uruguai pelo placar de 1 a 0, em Charlotte. O único e decisivo gol da partida saiu aos 39 minutos da etapa inicial, anotado por Jefferson Lerma. Apesar de jogar todo o segundo tempo com um homem a menos após a expulsão de Daniel Manhoz, a tricolor soube controlar o resultado. Na final da Copa América, a Colômbia terá pela frente a Argentina, que não teve dificuldades para eliminar o Canadá por 2 a 0. A decisão será no domingo, 14, às 21 horas, em Miami. Jogador do Palmeiras dá susto em torcedores. Apesar da vitória que assegurou vaga na final, a tensão tomou conta dos bastidores por conta de uma situação envolvendo o Richard Rios. O volante do Palmeiras, que é um dos destaques da Colômbia na Copa América, deixou a partida contra o Uruguai com dores no joelho esquerdo e passou a ser dúvida para a grande final. Na segunda etapa, próximo aos 21 minutos, o meio-campista ficou com a perna presa no gramado após uma dividida com o atacante uruguaio Max Araújo. O volante chegou a voltar para o gramado após ser atendido, mas logo caiu pendido substituição. O volante, de 24 anos, foi titular nos cinco jogos da Colômbia até agora e marcou um gol, na vitória diante do Panamá. A lesão, que ainda não teve atualizações, gerou aflição entre torcedores colombianos e palmeirenses. Dudu vive guerra com o presidente e se incomoda com o técnico no Palmeiras, diz site. Após um pedido de saída e uma tentativa de troca frustrados, o atacante vive um ambiente conturbado no Verdão. Bastidores quentes no Palmeiras. A situação do atacante Dudu no Palmeiras está muito conturbada. O jogador, de 32 anos, que retornou de uma grave lesão recentemente, luta para reconquistar seu espaço no elenco, enquanto se sente triste e desvalorizado. Segundo informações publicadas pela reportagem do site Uol Esporte, o camisa 7 se vê em uma guerra com a presidente do clube, Leila Pereira. Os estopins foram o pedido de saída para o Cruzeiro, além da possível troca por Gabigol com o Flamengo. Conforme o site, Dudu vê a dirigente querendo sua saída de qualquer jeito. Além disso, o ídolo avalia que a comissão técnica comprou o discurso de Leila Pereira nos bastidores. A relação com Abel Ferreira. Ainda de acordo com o Uol, Dudu está incomodado, até mesmo, com o treinador. O atacante entende que a relação com Abel Ferreira é extremamente profissional. Dudu e Abel não têm uma relação ruim, mas o jogador já disse a pessoas próximas que o português não é o melhor técnico que teve na carreira. O preferido de Dudu é Felipão, com quem tinha uma relação muito próxima, de quase pai e filho. E ele se sentia muito acolhido, explicou o site. O jogador avalia que o discurso da presidente foi comprado internamente no clube. Ele também se incomodou por não receber nenhum tipo de homenagem em sua volta aos gramados após dez meses tratando uma lesão grave no joelho. O contrato de Dudu tem duração até o final de 2025, com opção de renovação automática por mais um ano. A presidente não faz questão pela permanência, mas a diretoria avalia que a situação pode mudar mediante grandes atuações. A torcida, por sua vez, chegou a pedir a permanência do Camisa 7 em jogo contra o Bahia. Gigante do Brasileirão surpreende e tenta tirar Gustavo Gomes do Palmeiras. Paraguaio é considerado um dos principais ídolos do Verdão. Ídolo. O Palmeiras segue vivendo uma grande fase no futebol brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense em mais uma rodada do Brasileirão. Ao mesmo tempo, a janela de transferência se abre. Entretanto, o Verdão e todos os outros clubes do campeonato só poderão utilizar os novos reforços a partir da próxima rodada. Apesar de já ter contratado nomes como os de Felipe Anderson, Maurício e Giai, o atual campeão brasileiro segue em busca de um sonho antigo. O atacante Gabigol, do Flamengo. Palmeiras, rival pergunta por Gustavo Gomes. Nos últimos dias, inclusive, muito se falou sobre uma possível troca de jogadores. Nomes como os de Dudu e Rony ganharam força, mas o rubro negro também demonstrou interesse em outro atleta. Jorge Nicola repercutiu a informação de raiz a simplício. A jornalista revelou que há algumas semanas, o Flamengo chegou a sugerir uma troca envolvendo o zagueiro Gustavo Gomes. O Verdão, claro, recusou. O paraguaio é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, tendo sido peça fundamental em todas as grandes conquistas recentes. Recentemente, inclusive, o Flamengo esteve perto de vender Fabrício Bruno ao West Home United da Inglaterra. Entretanto, de última hora, o defensor optou por permanecer no Rio.